Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo do dia com uma notícia que saiu faz pouco tempo, então bora bater a nossa meta de 500 likes e vamos ao vídeo. O Corinthians segue no mercado e estaria de olho na chegada de mais um reforço de peso para 2022. Segundo informação divulgada pelo site turco Haber365, o timão aguarda o volante Luiz Gustavo, que foi titular do Brasil na Copa do Mundo de 2014, rescindiu seu contrato com o Fenerbahçe para fechar com o atleta. Porém, segundo o jornalista Marco Belo, no Brasil a informação é outra. O dirigente não revelado teria sido enfático sobre qualquer negociação por Luiz Gustavo. Abre aspas, não tem nada. O volante de 34 anos foi revelado pelo CRB, passou pelo Corinthians Alagoano no Brasil, mas em 2007 foi para a Alemanha para defender o Hoffenheim. Fez sucesso no clube e em 2010 acabou sendo contratado pelo Bayern de Munique, onde ganhou espaço e se tornou titular, tendo sido campeão da Liga dos Campeões de 2012-2013. Passou a ser convocado pela seleção brasileira e se tornou titular da equipe de Luiz Felipe Scolari. Ainda em 2013, se transferiu para o Wolfsburg, também da Alemanha, onde seguiu com sucesso. O titular na Copa de 2014 perdeu espaço na seleção e acabou esquecido por parte dos torcedores. Deixou o Wolfsburg em 2017 para defender o Olympique de Marseille da França, onde ficou até 2019, quando saiu para defender o Fenerbahçe. Fiquei esperando, para te ver política, para te ver jogando, toda a gente ama, todo é de esforço, para te ver jogar, todo é brincadeira.